Dicas de manutenção. Oferecimento Niuar. Neste nome você pode confiar. Oi, agora dando continuidade da nossa outra dica sobre manutenção de bebedouros, aqui também vai uma dica bem importante. Purificadores, eles utilizam filtros, né? Que são, esses aqui são alguns modelos, mas assim, existem muitos modelos, mais de 50 modelos, né? Aqui são alguns deles, inclusive tem aqui pra filtro de barro, né? Filtro de barro também usa filtro. Então assim, aqui são alguns com carvão ativado, então são diversas marcas. E tem indústria que recomenda trocar a cada 12 meses, outras a cada 6 meses, A maioria é a cada 6 meses. Depende também muito da água, a gente vai, as indústrias recomendam. Mas por exemplo, se a água é barrenta, então consequentemente o filtro vai sujar mais rápido. Já vi casos do filtro ter que ser trocado a cada 3 meses. E tem lugares em que a água é tão barrenta, que as pessoas estão utilizando este tipo de filtro aqui, ó. Pra colocar até em máquina de lavar, né? Porque assim, às vezes vai lavar a roupa e a sujeira d'água deixa a roupa amarelada. Então pode ser sujeira na água. Então o que acontece? Coloca um filtro desse aqui, ó, antes da água entrar na lavadora. Instala lá na entrada de água. Essa vela, ela é rosqueada aqui na tampa, a água passa por dentro do filtro. Então vai sair mais limpa, né? Vai tirar o resíduo, aqueles resíduos de barro e tal. E a água vai sair mais limpa e vai evitar de manchar e tal. Esses filtros também aqui existem, existe um maior que esse, que é de 360 litros hora. Que pode ser colocado inclusive na caixa da água, né? Aí a água da casa vai ser filtrada. Outros colocam um filtro desse na torneira pra, de repente, fazer comida, né? Pra sair uma água filtrada pra cozinhar. Então, assim, solução... Tem várias, né? Pra gente tomar, ó, pra utilizar de uma água mais limpa. Ele tira o sabor do cloro, ele tira o cloro, ele tira resíduos, né? De barro e de terra. Então, assim, é muito importante a gente dar essa atenção, porque a gente sabe que a água que vem da rua não é das melhores, né? Então, assim, é importante pra quem tem criança em casa, pra ter uma higiene, uma água mais limpa na hora de cozinhar, utilizar de filtros, né? E tá trocando os filtros dos purificadores constantemente. E uma dica importante das pessoas que vêm aqui, às vezes, comprar filtro, é trazer o filtro velho, pra gente ver o encaixe direitinho, porque tem uns que são muito caros, a gente tem opções mais baratas, mas é importante que traga o filtro velho pra gente ver como que ele é, como que é encaixado, e pra não ter problema de levar o filtro errado. Tudo bem? Então, mais uma dica sobre água limpa. Dicas de manutenção, oferecimento Newar, neste nome você pode confiar.